No programa desta semana, você vai saber mais sobre o movimento em defesa do Fundeb. Vai ouvir um depoimento sobre a censura das cartilhas nas escolas. Vai conferir o 25º Grito dos Excluídos. E vai conhecer o Centro Cultural São Paulo na capital. Confira. A questão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, tem levado a POSP a conversar com várias entidades, no sentido de criar um movimento em defesa dos recursos da educação. Será um movimento, na verdade, dando um conteúdo para a sociedade, para todos os envolvidos. Porque uma coisa é você fazer um dia de paralisação. Bom, sacode São Paulo, sacode o Brasil. Ótimo, isso foi necessário. E isso acorda para os temas educacionais, sobretudo no que diz respeito ao Fundeb e o financiamento da educação superior no Brasil. No entanto, o que nós precisamos dar é corpo, de forma que mais pessoas dominem isso, para que a gente, então, tenha mais pessoas defendendo. Então, por isso, a pauta contra o fim do Fundeb e pelo financiamento da educação superior no Brasil, ela está sendo colocada exatamente para unificar todos de novo. Que essa luta não para na educação básica, ela continua. Uma coisa não acontece sem a outra. Ou seja, o nível de educação não acontece sem outro nível de educação. Ou seja, educação básica e educação superior. Na semana passada, a decisão do governo do Estado de São Paulo de recolher um material didático produzido pela própria Secretaria da Educação causou espanto e revolta entre os professores. Eu estava dando aula no oitavo ano e, de repente, entrou o coordenador dentro da sala recolhendo os cadernos do aluno no meio da aula, sem explicação nenhuma. Não ficamos sabendo na hora o motivo, por que seria. Ficamos sabendo, posteriormente, qual era a alegação da Secretaria da Educação de recolher os cadernos por um texto do Ministério da Saúde que falava da questão de gênero. E questão de gênero que está dentro da BNCC, que está dentro do currículo paulista, e simplesmente foram retirados da mão dos alunos no meio da aula, sem explicação nenhuma. E eu dando aula, baseado naquilo, da aula que eu preparei, duas aulas naquela sala, e fiquei no vácuo. A presidenta da APESP publicou nota condenando a decisão. Sabemos exatamente o que é censura, autoritarismo e perseguição a determinados grupos. A Educação na TV veio, nesse dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, acompanhar o Grito dos Excluídos 2019. O Grito Acontece, aqui na Praça Oswaldo Cruz, ao lado da Avenida Paulista, conta com a presença da APESP e de diversas outras entidades. O Grito dos Excluídos é um grito mesmo, é um grito por tudo que a gente está sentindo falta no país, é um grito contra esse sistema, é um grito por liberdade, é um grito por autonomia, é um grito pela possibilidade dos povos conseguirem ter as suas vidas respeitadas. O Grito dos Excluídos e das Excluídas, ele traz para a gente a possibilidade de juntar gente, de ir para a rua, de estar gritando mesmo, para que esse sistema deixe de ser o que ele está sendo e passe a ser um sistema que respeite a vida das pessoas, a vida das mulheres. A importância desse grito, primeiro porque ele já alcança a sua 25ª edição, segundo é o primeiro grito dos excluídos no governo Bolsonaro, um governo que ataca direitos da classe trabalhadora, um governo que destrói a Amazônia, um governo que destrói a educação, destrói a aposentadoria, todos os dias ele desfere palavras de ordem, criminalizando as mulheres, a população LGBT, o movimento sindical tenta criminalizar o movimento social e sindical e nós estamos diante de uma crise econômica sem precedente no país. Estamos na rua hoje para gritar por justiça e justiça engloba todos os direitos da classe trabalhadora e do povo trabalhador. Mais uma vez estamos aqui e a importância da participação da POSP reside no fato de que nós estamos vivenciando um ano extremamente turbulento, agressivo, no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e das classes populares brasileiras. São diversos ataques aos direitos trabalhistas, direitos civis, direitos ambientais, direitos sociais que estão em jogo. No caso dos direitos sociais e um direito também econômico, no certo sentido, porque a educação é uma questão não só social, mas é também um item fundamental para o desenvolvimento econômico, a educação está sob forte ataque. Dia dos Excluídos faz parte dessa agenda de luta e a POSP, como sempre, presente em todas as lutas do povo brasileiro, da educação e das demais pautas que interessam a nossa sociedade. Após o ato, os manifestantes seguiram em passeata pela Avenida Paulista em direção ao Parque do Ibirapuera, onde o movimento foi encerrado em frente ao Monumento às Bandeiras. A POSP convida você a acompanhar todas as suas atividades através das redes sociais Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e WhatsApp, além do seu portal na internet. Sua participação é muito importante para nós. Imagine um lugar em São Paulo que tem uma programação completa e diversificada. Música, teatro, dança, cinema. Pois esse lugar existe. É o Centro Cultural São Paulo. E hoje nós vamos mostrar para você tudo o que acontece aqui. Em uma área de 46.500 metros quadrados, esse imenso espaço público de cultura e convívio foi inaugurado em 1982 a partir de um projeto de extensão da Biblioteca Mário de Andrade. Os quatro andares são ocupados por um conjunto de bibliotecas multidisciplinares, coleções e acervos da cidade, a Gibiteca, que possui 120 mil gibis, álbuns, livros e revistas temáticas, além de atividades educativas, ateliês abertos, cursos e oficinas, palestras e debates. A Supervisão de Ação Cultural do Centro Cultural São Paulo oferece visitas mediadas para as escolas. Então, a gente oferece visitas temáticas. Então, nós oferecemos a visita à horta, que geralmente é procurada por escolas mais do ensino fundamental. E a gente oferece uma visita chamada Giro CSSP, que é uma visita onde a gente apresenta todos os acervos, todos os espaços. e um dos espaços que é mais procurado pelas escolas de ensino médio é a Gibiteca, a Gibiteca em fio, que é esse espaço onde a gente está agora. O Centro Cultural, ele também possui ateliês públicos. Nesses ateliês, a gente sempre tem técnicos disponíveis que ensinam xilografura, serigrafia e acompanham os projetos artísticos dos grupos que a gente recebe. A programação voltada para os adultos também costuma fazer sucesso entre os professores. A Supervisão de Ação Cultural lançou esse ano um edital chamado Edital de Práticas de Cuidado com o Corpo e a Mente. Então, por meio desse edital, a gente realiza regularmente práticas de yoga, capoeira e práticas chinesas de cuidados com o corpo e a mente. E essas práticas são abertas, elas são para públicos de qualquer idade, são exercícios que todo mundo pode fazer, não tem nada complexo e elas não têm uma evolução, um grau de dificuldade que vai aumentando. Elas são sempre tranquilas e sempre muito acessíveis. E que tal relaxar, bater um papo com os amigos e aprender? O Jardim Suspenso do Centro Cultural possui uma horta comunitária que também proporciona debates sobre agricultura orgânica e urbana. Esse espaço público amplo, vivo e democrático pode e deve ser ocupado pelas escolas. A programação completa está no site e nas redes sociais e o agendamento pode ser feito pelo e-mail. O Educação na TV fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas na nossa plataforma digital. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto